Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram a sessão do dia votando proposta que prevê pagamento retroativo do auxílio estadual. O programa Supera Rio começou a ser pago no mês de junho e agora os parlamentares querem pagar o retroativo a partir do mês de abril, concedendo assim mais duas parcelas do auxílio emergencial estadual. A proposta apresentada inicialmente pelo deputado Luiz Paulo foi aprovada e agora depende da assinatura do governador. O Supera Rio paga um auxílio emergencial de até 300 reais, sendo 200 de benefícios e mais 50 reais por cada filho, podendo no máximo dois por família. Mais de 42 mil famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais serão beneficiadas nesta primeira etapa do programa, que também concede linha de crédito a pequenos e micro empreendedores autônomos. O projeto de lei que nós acabamos de aprovar, ele volta ao conceito original. Entra em vigor a partir de 1º de abril de 2021. Isso representa dizer que aqueles que receberam auxílio emergencial em junho, que são cerca de 40 mil, teriam direitos a receber também em abril e maio. Os parlamentares também votaram mudanças no Fundo Orçamentário Temporário, também conhecido como FOTE. O fundo que tem como receita principal o percentual de 10% aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefícios fiscais concedidos a empresas contribuintes do ICMS. A proposta apresentada pelo deputado Chico Machado quer excluir a obrigatoriedade de alguns contribuintes em depositar recursos no fundo, tais como o setor atacadista, fabricantes de produtos têxteis, indústrias do setor metal mecânico de Nova Afriburgo, indústrias moveleira e empresas do setor de carnes. O texto também exclui da obrigatoriedade as operações envolvendo produtos da cesta básica. A matéria recebeu duas emendas e retornou para análise das comissões. O projeto estabelece regras para a exibição de produtos em mercados. A proposta de autoria da deputada Lucinha pretende dar mais visibilidade a pequenas empresas e agricultores familiares. Os estabelecimentos devem seguir as seguintes regras. Os produtos de um determinado fabricante ou grupo empresarial não podem ocupar mais de 30% do espaço disponível para produtos similares. Nas áreas destinadas a uma determinada categoria, deve haver, no mínimo, produtos de cinco fabricantes diferentes. Pelo menos 25% do espaço do mercado deve ser disponibilizado a produtos de microempreendedores individuais e empresas de médio e pequeno porte. Já em espaços anexos aos caixas de pagamento, a oferta de produtos desses pequenos produtores tem que ser de 50%. Por fim, pelo menos 5% do espaço tem que ser destinado a produtos fornecidos por agricultores familiares. O texto estipula um prazo de até 180 dias após a publicação da lei para que os mercados possam se adequar às novas regras. A proposta recebeu 32 emendas e retornou para análise das comissões. É um projeto que tem no seu bojo, né, dá oportunidade ao pequeno agricultor, a associação de agricultores familiares, os agricultores autônomos, aquelas pessoas que produzem diariamente, que não conseguem colocar o seu produto dentro das redes de supermercado. Então, através dessas gôndolas, terão a oportunidade de ofertar esse produto, né, no percentual, igual ao percentual dos produtos oferecidos pelas grandes empresas através dos supermercados. Também foi votada a proposta que concede isenção de ICMS para fornecimento de energia elétrica para estabelecimentos rurais. O texto de atoria do deputado André Siciliano iguala as regras tributárias do Estado de São Paulo. A medida deverá valer para o fornecimento de energia a estabelecimentos que efetivamente mantenham a exploração agrícola ou pastoril e que sejam inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. A redação final do projeto de lei de diretrizes orçamentárias referente ao ano de 2022 foi aprovada durante a sessão. A proposta encaminhada pelo Poder Executivo prevê para o ano que vem um déficit de R$ 21,5 bilhões, com uma receita corrente líquida de R$ 69,1 bilhões e as despesas chegando à casa dos R$ 90,6 bilhões. Os números apresentados no projeto demonstram aumento da receita bruta estadual de cerca de 23% e redução de quase R$ 6 bilhões no déficit, quando comparado à LDO de 2021. A principal arrecadação do Estado é através de impostos que correspondem a 66,6% de todas as receitas. Somente com impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, a previsão de arrecadação é de quase R$ 39,5 bilhões em 2022. O texto aprovado segue para análise do governador. Esse é um déficit fictício, porque ele será muito menor do que este valor. Além do mais, o ICMS está recuperando o seu potencial e há uma expectativa grande de crescimento dos reis de participações especiais. Quer seja, pelo crescimento do preço do barril de petróleo, que já está acima de R$ 70,00. E também, porque há o efeito CPI, CPI das participações especiais, que pode regularizar também essa arrecadação para maior em 2022. Então, eu acredito que haverá uma redução de déficit substancial, mas ainda haverá déficit. Mulheres lactantes e puérperas devem ter prioridade de vacinação contra o coronavírus no Estado. É o que determina a proposta apresentada pelo deputado Marcos Vinícius, que foi aprovada na sessão de hoje e segue agora para a sanção ou veto do governador. Muitos municípios estão determinando a idade e o tempo de amamentação. Quem sabe disso são os pediatras, quem sabe disso são as mães, que têm de verdade o melhor sentimento de o quanto tempo é amamentar seus filhos. Então, eu quero agradecer a colaboração de todos os deputados, principalmente das deputadas, nesse projeto que é de tanta importância para as grávidas e para as lactantes do nosso Estado. Já o deputado Bruno Dauaire apresentou proposta para proibir a realização de concursos públicos para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Poder Executivo. O parlamentar quer que, antes que sejam abertas novas vagas, sejam convocados os aprovados do concurso de 2013. A matéria recebeu três emendas e retorna para as comissões. A administração pública precisa desses gestores aprovados em concurso público. Então, mais do que justo, do que a gente prepare uma lei para essa convocação, uma vez que há vacância e há possibilidade desse chamamento, eu acredito que a casa, com a aprovação desse projeto, o governo vai ter mais respaldo para convocar essa turma, para essa turma ajudar ainda mais a administração pública, porque nós precisamos de gestores lá. Fundações condenadas por trabalho escravo poderão ser proibidas de receberem título de utilidade pública. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que prevê ainda que títulos já entregues a instituições que foram posteriormente condenadas sejam revogados. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O governo do Estado pode conceder incentivos fiscais para estabelecimentos industriais presentes em nove municípios do Médio Paraíba, e da Costa Verde do Estado. A proposta apresentada pelos deputados André Siciliano e Marcelo Cabelereiro, recebeu sete emendas e retornou para análise das comissões. Programa de atendimento aos portadores de alergias respiratórias crônicas pode ser criado no Estado. A proposta de autoria do deputado Márcio Canella prevê que sejam ofertadas aulas de ginástica respiratória nos centros de educação e esportivos do Estado, dando orientação educacional para crianças, pais, educadores e para a população interessada. O texto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.